Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês o unboxing, galera. E olha só, minha nossa. Esse aqui é um notebook gamer que acabou de chegar pra mim, tá galera? Eu vou abrir com vocês aqui e vou falando pra vocês um pouquinho sobre o notebook e sobre a escolha da marca, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tem um negocinho aqui, ó, escrito faça seu unboxing, tá? Então vou fazer, minha nossa. E vamos lá, galera, aqui tá meio aberto já. Mas é porque eu tirei meu endereço, tá? Pra não aparecer no vídeo, então eu rasguei um pouquinho. Deixa eu ver se a iluminação tá de acordo aqui, beleza? Vamos lá então, pessoal. Essa caixa veio gigantescamente grande porque, galera, vocês vão ver aqui que o negócio vem muito bem embrulhado, tá? Então é muito bom isso. Finalmente, galera, quase um ano e meio depois eu consegui tirar do plástico. Desculpa pra vocês terem uma ideia de do quão bem embalado vem conseguir. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como que eles mandam no correio, galera. É muita proteção, tá? Muito bem embalado. Enfim, vamos tirar tudo aqui, ó. Beleza, galera, finalmente tirei daquela proteção, né? E olha só que caixa bonita, mano. Deixa eu tentar enquadrar aqui na câmera. Avel Alta Performance. Galera, então como vocês já viram, é o notebook da Avel, tá? É uma empresa brasileira que fabrica notebook gamer. E seguinte, galera, eu pesquisei muito, muito, muito a respeito de notebook gamer antes de comprar, tá? E com certeza, tomara que a iluminação me ajude aqui, a Avel foi uma das surpresas porque eu não conheci até então a empresa. E o pessoal indicando muito, tanto em fóruns, quanto em sites, reviews, falando muito bem da marca e dos produtos. Então eu me senti bem confiante pra poder comprar um produto dessa marca, beleza? Tô abrindo a caixa aqui, não sei se vocês estão vendo. Ó, vou abrir. Ok, galera. Agora, nossa, peraí. Olha isso, galera, quanta coisa que tem aqui. Eu vou tentar deixar a webcam aqui pra ver se vocês conseguem me acompanhar enquanto eu mexo aqui e vou falando, tá? Porque como são muitos acessórios, né? Não, não, não convém deixar a câmera filmando o meu rosto. Ah, que coisa, não, galera. Eu abri a caixa ao contrário. Mas agora já foi. Enfim, vamos lá. Agora esse negócio vai ficar me atrapalhando. Isso aqui não deve ser um CD de drivers, né, galera? Beleza? Tá, eu vou deixar pra cá. Agora que eu montei a caixa... Desmontei a caixa errado, vai ficar meio complicado. Galera, essa daqui é a bateria do notebook, tá? Eu já identifiquei ela por conta deste lado. Tá? Teria bem pesadinha até. O que mais? Aqui nós temos um limpa-tela que veio de brinde. Isso aqui eu não faço ideia do que seja, mas de boa. Deve ser alguma coisa pra colocar HD, enfim. Aqui a fonte do notebook, pessoal. Olha o tamanho dessa fonte, que louco. Tá aí. Umas informações da fonte. Eu acho que de acessórios é isso, cara. Deixa eu ver. Ah, tem mais um cabo ali, ó. Veio muito bem... Embalado aqui. Ah, aqui um cabo de energia da fonte, né? De boa. E o notebook que tá ao contrário. Minha nossa, parabéns, hein, Alan? Parabéns. Beleza, galera. Voltei a câmera pra posição normal. E, finalmente, consegui pegar o notebook aqui depois de ver todos os acessórios, né? Tá aqui. Vamos abrir ele aqui. O modelo desse notebook, galera, é um Titanium G1511 Max, tá? Lembrando que os notebooks da Avel são totalmente personalizáveis, ou seja, você monta com a configuração que você quiser. Tá? E esse G1511 Max, eu gostei dele porque, além de ser um preço não muito alto, né, comparado a outros modelos do site, ele era muito forte também. A gente podia personalizar ele, como vocês vão poder ver agora, tá? Ó. Ó. Esse aqui é um notebook branco, então. Eu fui eu que escolhi essa cor dessa tampa, tá? Você pode escolher qualquer cor que você queira. Ou a cor padrão, que é um cinza metálico, né? E, ó, logo da Avel ali encromado. Muito bonito, galera. O notebook não é pesado. Eu achei que fosse mais pesado do que isso. E vamos lá ver o que tem aqui, ó. As entradas. Aqui é um HDMI... É. Um USB 2.0. Entradas de áudio. E um leitor de DVD. Tá? Atrás, temos aqui uma entrada VGA. E entrada de energia, né? Uma fonte. Uma saída de ar. Do outro lado, nós temos dois HDMI 2.3.0. Uma saída HDMI. Não sei se vai estar focando. Uma porta exata. E uma entrada de rede, né? Cabo da internet. E só isso, né? Aqui na frente, deixa eu mostrar alguns detalhes. Mas também não tem muita coisa. Tem aqui algumas luzes que talvez se acendam e tal. Tá. E vamos abrir, então, aqui a tampa pra ver. Ó, galera. Veio dessa forma. Opa. Cadê a câmera? Tem um manual de consulta rápida. E um protetor de teclado ou tela aqui, ó. Que eu vou deixar pra cá. Beleza, galera. Bateria colocada. E vamos lá. Seguinte, galera. A configuração desse notebook. Deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês. Ele é um Core i7 da série Haswell. 4710MQ 2.5 GHz, tá? Ele tem 8 GB de memória HyperX. Lembrando que você pode aumentar tanto na hora da compra como depois. Isso é muito bom. Você não perde a garantia se você aumentar a memória ou o HD, tá? Você tem total liberdade pra abrir o notebook. E uma coisa que eu não mostrei atrás dele, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem uma saída de ar aqui. E outra aqui. Muito bom, né? Ó, não tem lacre de segurança nenhum ali, galera. Você pode abrir pra personalizar ele e tudo mais. Bom, enquanto eu vou falando um pouquinho mais, eu vou deixar aqui a webcam focada nele, tá? Vamos ligar ele aqui. Teclado retroiluminado, galera. Tera muito bonito, uma coisa que eu achei bacana mesmo. Aqui a gente tem... Isso aqui é o leitor biométrico, né? Pra segurança e tal. Aqui algumas informações, então, como eu tava falando. Ele é um Core i7 Haswell 4710MQ 2.5 GHz. Tá com Tera de HD híbrido, SSHD, com 16 GB de SSD. Dá pra colocar mais um, tem dois slots de HD. A placa de vídeo dele é uma NVIDIA GeForce GTX 860M, de 2 GB DDR5. Muito forte essa placa. 8 GB de memória RAM HyperX. Top de linha na seção Gamer. Que mais que eu posso falar? Ah, a tela dele é de 15.6 polegadas Full HD, tá? 1080p. E eu acho que é isso. Ah, ele também tem alto-falantes da Onkyo. Deixa eu ver se eu alcanço aqui pra vocês verem. Ó. Só que não sei se é um ponto muito forte deste notebook. Olha que bonito que ficou a iluminação desse teclado, velho. Dependendo do modo que você olha, ele não é tão iluminado assim, ó. Eu comprei ele sem o Windows, sem nada. Mas já vem o Windows pré-instalado aqui, eu acho. Olha que louco esse teclado. Enfim, galera. Ah, teclado muito bom também. Eu comprei esse notebook porque, na verdade, eu tava precisando de um. E eu vou precisar muito em breve também. De um notebook que seja verdadeiramente bom, né? E pesquisei muito, galera, em fóruns e tudo mais. Mas, com certeza, a VEL é uma marca que eu recomendo demais a vocês. Apenas pelo que eu li, tá? Agora que eu vou estar com o notebook em mãos aqui pra testar, melhor ainda. Ah, o que mais que eu posso falar dele pra vocês? Então, 8 GB de memória HyperX. Vocês podem aumentar até 24, porque ele tem 3 slots de memória, tá? Então, no caso aqui tem um paint de 8 GB apenas. Eu posso colocar 3 paints de 8 GB, se eu quiser. Mas isso é a escolha de cada um, né? Você pode comprar ele assim, tanto faz. E o que mais? GTX 860M, já falei. E é isso aí, galera. Eu tô mostrando aqui pra vocês esse teclado retroiluminado. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano, tem uma opção que a gente aumenta a intensidade da luz do teclado. Deixa eu ver. Será que é isso? Ah, não. É aqui da tela. Ah, tá. Ah, tá, galera. Ele tem 3 níveis de iluminação. Primeiro, que é o desligado, né? Vou mostrar bem certinho pra vocês. Opa. Depois, o meio termo aqui, que é o que tava, eu acho. É isso daqui mesmo. Olha que coisa de louco, velho. E o nível mais forte aqui. Isso daqui, claro, deve consumir um pouquinho mais de bateria. Mas pra quem utiliza na tomada e tal, não deve se preocupar com isso daí, não. Enfim, galera. Esse aí é o notebook, tá? Ó, aqui tem umas luzinhas de indicadoras, né? O teclado não é a BNT2, é a BNT, não tem esse cedilho, né? Ali o botão de ligar. Aqui no meio tem algumas luzes indicadoras também. E é isso aí, galera. Não tem muito mais o que falar. Um adesivo bem bonito. Ah, na caixa não veio adesivos, né? Que coisa. Enfim, depois eu vou procurar melhor. Pra quem abriu o notebook ao contrário, tá ótimo. Galera, é esse daqui, então, o notebook Avel. Espero que vocês tenham curtido. Caso vocês queiram ver algum jogo em específico rodando nele. Eu sei que roda BF4 no talo. Roda uns jogos pesadão aqui nele e tals. Eu trago aí pra vocês, beleza? Só me falarem aí que eu gravo, ok? Então é isso aí. Peço desculpas aí pela câmera. Não sei se ficou muito bom a gravação. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Fui!